Começando mais um rolê aqui no Japão e hoje nós vamos conhecer uma província aqui pertinho de Tóquio que é Saitama. Bora! Mano, a parada foi muito rápida, é muito perto aqui em Saitama. Dei uma vacilada, perdi a estação. Agora eu tenho que dar uma caminhada aqui de 2km para voltar. Perdi a estação que eu tinha que descer, mas é isso aí. Vamos caminhar aqui, pelo menos dar uma olhada pelas ruas. Já estamos chegando no primeiro destino, que é o santuário Hikawa de Kawagui e aqui tem a parte histórica aqui de Saitama, que é este trechinho aqui. Olha a vibe deste lugar, que rua da hora. Muito doido, né? Cara, olha a vibe deste lugar. Olha que lugar louco. Cara, isso é muito jatão mesmo. Que da hora, mano. Eu parei aqui para comer um negócio estranho que eles estavam vendendo ali e todo mundo estava comendo e eu quis experimentar. É um salgadinho de batata doce com um molhinho aqui, que eu não sei o que é. Vamos experimentar. Itadakimasu! Agora a gente está chegando aqui em um dos santuários mais importantes da região de Kagoe, que é o santuário de Hikawa, que pelo jeito está bem cheio. Mas é isso aí. Vamos lá conferir. Bora! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saí ali da região do santuário e agora eu estou caminhando aqui rumo às ruínas do castelo de Kawagoi, que é logo ali na frente. Aqui do lado tem um parque, olha que lindo. Aqui as ruínas do castelo de Kawagoi, tem uma parte interna aqui, que dá pra gente entrar e visitar. Aqui é um castelo diferente, né? Como na maioria dos outros do Japão, esse aqui é um castelo de planície, né? Você não precisa subir aquele monte de escada pra chegar, né? E é bem bonito, é simples, mas é bem bonito. Antes de voltar pra vila, vi aqui no Lapa que tem um outro templo bem famoso, conhecido aqui na região, que chama Kitain Tempo. Eu acho que é assim que se pronuncia. E eu vim aqui conferir, vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu tô aqui no ponto principal de Kawagoi, ó. Vou chamar de centrinho histórico, né? Aqui, ó, os prédios históricos e tal. Muita lojinha de comida. Galera faz muita fila aqui, muita coisa diferente pra comer. Muito legal, cara. Os prédios antigos e tal. Muito legal, muito, muito legal mesmo. E aqui ainda no meio das ruas históricas, ó, se você ir andando, você vai descobrindo cada vez mais templos e lugares. Olha isso aqui, cara. Olha que coisa linda, ó. Rapaziada, aqui é um trecho de Kawagoi, que é chamado de Kanji Alley, que é um trecho onde vêm de doces tradicionais japoneses. A grande parte aqui é reservada pra doces. Também tem alguns brinquedos tradicionais japoneses. e aí e aí É isso aí rapaziada, já está escurecendo por aqui Esse foi o nosso rolê em Saitama Espero que vocês tenham curtido os lugares Não esqueça de se inscrever no canal Deixar sua curtida e seu comentário E até o próximo vídeo Tchau